Eu acho que o Lula quer uma chapa capital e trabalho. Ele quer repetir a fórmula Lulinha, Paz e Amor e José de Alencar, que foi um sucesso durante oito anos. O Lula não está disposto a errar fazendo coisas diferentes. Ele pode até errar fazendo o que deu certo. Nas conversas que a gente tem com ele, isso fica muito claro. Isso fica muito claro. Então, o primeiro vice que embalava os sonhos do ex-presidente Lula era o filho de José de Alencar. Uma coisa, inclusive, que agora saiu candidato a presidente da Fiesp e num grande acordo lá vai suceder o escafe. Então, parece que essa hipótese está descartada. É o que tudo indica. E começou a surgir, com alguma força, o nome da Luísa Trajano. De repente, submergiu por conta de posições dela em relação à questão do Correio. A Luísa Trajano, como se sabe, ela não é uma pessoa de esquerda. Ela não é uma pessoa de esquerda. Ela não é sequer uma pessoa de centro-esquerda. Ela é muito mais uma pessoa de centro-direita. Suas convicções são liberais. Ela é uma grande empresária. Ela defendeu publicamente a privatização do Correios porque sua empresa, a Magazine Luiza, trabalha com logística e ela quer os Correios para a Magalu. Não é pelo interesse público, porque vai ser melhor para o país. É pelos seus interesses privados. Mas, nesse interim, a gente sabe que a política não se faz por cima da mesa. Muitas vezes se faz nos encostar de pés, por baixo da mesa. Naquela trombada ali que um cutuca o outro, olha, dá uma piscada, fala. Depois a gente conversa. E é nesse, por baixo da mesa, que deve durar aí já uns quatro, cinco meses, que, ao que parece, evoluiu a relação entre Luiza e Luiza. Gente, não é o acaso que levou a Luiza a ser escolhida uma das principais, das 100 pessoas mais influentes do mundo? e ter o Luiz, o Luiz no fim do túnel, o coxa-grossa, escrevendo o perfil. e depois a Adri vai ler para vocês, o perfil. A Luiza. Isso não é algo que se restringe ao universo das coincidências planetárias, das coisas da astronomia. Isso é política pura. Até os escolhidos da Times são escolhidos, a gente sabe como, por interesses políticos. E por interesses políticos, o Bozo não está entre os escolhidos da Times também, e também porque não é um dos 100 homens, pessoas mais influentes do mundo, mas poderia ser considerada, se porventura os Estados Unidos tivessem interesse em que ele fosse, porque aí ele apareceria na Times. Mas isso não ocorreu. E não ocorreu por quê? Porque a lista da Times também é algo de interesse político. Então, se alguém me disser que foi a Luiza que escolheu o Luiz, eu vou dizer, tem interesse político aí. O Luiz não poderia ter escolhido fazer o perfil da Luiza, concorda? Não é ele, não tem a sua... Mas a Luiza poderia ter escolhido ele. E quem mais poderia ter escolhido o Lula para fazer o perfil? Com a anuência da Luiza, a Times. E quem? E por que a Times escolheria o Lula para fazer o perfil da Luiza Trajano? Apenas porque eles acham que o nome combina? Luiz e Luiza? Então, surge hoje uma possível chapa e a gente vai ter gente, a gente vai debater isso aqui. O que vocês acham? Se é uma chapa que une capital e trabalho, pode ser razoável? Vamos levar em consideração que com as suas convicções liberais, a Luiza Trajano foi extremamente correta com a Dilma até o último minuto do seu governo, assodada por todas as manifestações de 2015 e 2013, encurralada por todos os empresários, por todos os banqueiros, por boa parte da população, por toda a mídia golpista, encurralada, ela se manteve ao lado da Dilma até o último dia do seu governo. A despeito de ela ser politicamente diferente, ela mostrou que ela tem convicções e posições bastante firmes de lealdade, no que diz respeito a uma ética da lealdade. Ela podia ter feito como Kassab, que foi ministro e depois saiu do governo e liberou o voto dos seus deputados. Ela podia ter feito como parte do PSB, que pode ceder o vice da chapa. Então, combinar que, por exemplo, o governador do Pernambuco chamou seus secretários, liberou seus secretários, que eram deputados, para ir votar pelo impeachment da Dilma. Ela podia ter feito como Eduardo Paes, cujo secretário também foi lá votar no impeachment da Dilma. Ela ficou do lado da Dilma. Ah, mas política não se faz assim, alto lá. Você escolhe um vice, entre outros motivos, que você confia. O grande problema, o grande erro da Dilma foi ter aceitado, e ela aceitou porque o Lula também fez força para que fosse. Não é só a Dilma, porque é fácil falar da Dilma, é difícil falar do Lula, e muita gente não fala. Mas o Temer foi escolhido pelo Lula. Foi escolhido pelo PMDB, e o Lula falou, não, Dilma, vai com ele. E a coitada da Dilma ficou com aquele vampiro a sugar seu sangue. durante quatro anos de mandato, devia ter lhe dado um pé na bunda para 2014 e tentado um outro nome até do PMDB. E acabou que teve que engolir, e ele se tornou presidente da República, escrevendo cartinhas, como está fazendo agora para o Bolsonaro. Então, não é motivo para a festa, e também não é isso que a gente está fazendo. Eu estou aqui fazendo ponderações acerca de uma possibilidade que se abre, uma possibilidade nova que se abre com esta matéria da Times. Porque fazer política é também ler nas entrelinhas os sinais. E aí tem um sinal, um sinal bastante, eu diria, bastante iluminado. Não é um sinalzinho, é uma fogueira grande de que algo pode estar acontecendo e que pode ter aí a chapa, como é que é? Lulu? Lulu? Lula e Luisa? Ou alguém já apelidou de outra coisa? É isso. Ficamos por aqui nesse editorial de hoje que depois vira Fala Rovai todos os dias às 15 horas, exceto quarta-feira, que é dia do programa com a Tuxi. E vai para o ar, então, às 20, 21 horas esse papo com vocês. Tuxi. 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 Legenda Adriana Zanotto